Alô meus irmãos, aqui é o Rael, amigo fiel, sou candidato a vereador com o número 27199. Estou postando aí no meu material o benefício que eu já conquistei. Eu não estou prometendo nada, mas... ...de ser o seu companheiro. Esse é o meu propósito. Luta e companheiriza. Conto com o seu voto. Rael, amigo fiel, 27199.